Bom dia, bom dia, minhas preciosas! E olha que vitrine maravilhosa aqui da Lores Fashion. Toda semana essa loja tá impressionante, né? Bora conferir as novidades. Chegou coleção maravilhosa aqui pra vocês. E a loja fica no Eleve Shop Braz, na rua Tia 558. Várias entradas aqui pra você vir conhecer. A partir de 3 da manhã até as 15 horas. É loja aqui pra vocês que amam moda indiana, diferenciada e atacada e varejo. Então dá pra você vir com a família toda vir conhecer. Olha aí, ó. Vamos conhecer a loja. Olha como estamos aqui, menina. Que surpresa toda semana, hein? Sempre novidade pra você que ama moda indiana. Chegou biombo também. Biombo na promoção. Esse aqui todo detalhado em madeira. Vários modelos pra vocês. Olha esse elefantinho aqui, gente. Que sucesso! Também chegando decoração. Capas decorativas. Esse aqui também o nosso, olha só. Vários modelos pra vocês. Esse criado. E olha como estamos de vitrine nova pra vocês. Hoje expondo toda a decoração aqui da loja. Biombo na promoção. Temos também a cantoneira aqui, ó. Decorativa. Esse aqui, ó. Pra vocês arrasarem. E também capa decorativa. Gente, a loja tá completinha agora, né? Cada semana chega muita novidade. Bolsa. Bolsa em patchwork. Vários modelos pra vocês. Olha essas batas. Toda ela bordada, gente. Saia também maravilhosa de algodão. Com lessa. Olha esse. Surpresa, surpresa, né, gente? Várias cores. Esses vestidos aqui, vamos ter vestido vestindo até os 52. É moda indiana com modelos até os 52. Olha aí, ó. Muita novidade aqui na loja pra vocês. Na lori. Olha que temos também colares lindos igual a esse. Vestidinhos todo, ele de seda. Olha esse modelo. Maravilhoso, né? A loja fica aqui no Eleve Shop Brás. Com muitas novidades pra vocês. Toda semana chegando novidade aqui. Olha que loja linda. Gente, tem promoção também. Toda semana tem muita novidade e promoção. Olha só. Biombo. Temos também o suporte pra incenso. Bacana, né? Aqui também você encontra suporte pra incenso. E olha as bolsas Petwork. Lindas bolsas. A partir de 55. Olha aí, ó. Muita novidade. Essa loja é linda. E você tem que vir conhecer. Vários vestidinhos. Tem também vestido trapézio na promoção. Tá, meninas? Dois por cem. Isso mesmo. Olha aí. A Lores Fashion é aqui no Eleve Shop Brás. Vários conjuntinhos pra vocês também. Chegando essa novidade maravilhosa. Olha aí. Moda Indiana. É aqui na Lores. Tudo você vai encontrar pra você revender. Ou uso próprio também. É atacado e varejo. Olha essa peça que linda. Vestidinho maravilhoso pra vocês. Olha esse. Todo lindo. Gente, Moda Indiana é aquela peça que nunca sai de moda, né? Tanto no verão, no inverno. Você que ama peças diferenciadas, você vai encontrar aqui, ó. Atemporal. Olha esse modelo. Kafta também. Chegou Kafta vestidos. Tem tricô também essa loja. Tá chegando a coleção também de tricô. Vem conferir as novidades aqui. Estamos aguardando vocês. Olha aí. Vários vestidos maravilhosos. Há coleção também de saia. Olha as cores. Várias saias pra vocês, gente. A partir de 40 reais. Olha aí nossas saias maravilhosas. Essa saia linda. Essa tá quanto, amiga? A saia a partir de... Essa 68. E aquele modelo de 40, é? Aquele lá? Essas aí tá quanto? Essa tá 95. 95? E essa 35. Ó, tem uns modelos a partir de 40, né amiga? 35. 35 reais, tá? Vamos ter modelos aqui a partir de 35 reais. Vestidinhos maravilhosos, curtinho. Os vestidos a partir de quantos curtinho? 75. 75, tá? Esses e o longo também. Tem uns modelos longos a partir de 75, né? 75 também. Olha aí, ó. Esses aqui a partir de... 89? 85. 85, meninas. Olha aí, ó. A partir de 85. É só chamar no zap, que eu vou deixar aqui na descrição. Vem conhecer a loja. Muitas peças lindas pra vocês. Olha só. Sucesso é lores, hein? Chama no zap. A loja mais linda aqui do Braz. E fica no Eleve Shop Braz. Loja 114. Então, tudo vai se... E aí